Saímos de uma pandemia, a seguir a pandemia entramos numa guerra sinistra e agora estamos a reinventar-nos sempre constantemente, mas se calhar quando às vezes pensamos um bocadinho, se calhar passámos a vida inteira da humanidade a reinventar-nos, é essa se calhar a nossa história, não sei. Às vezes a pequena diferença que podemos fazer é só mudar alguma coisa, tipo a costa da Caparica se calhar há uns anos atrás estava quase abandonada e agora tem sítios incríveis que qualquer pessoa pode estar ali no paraíso quase. Os símbolos marcam as pessoas que resolveram fazer de Lisboa o seu oásis e que são de todos os lados deste mundo, de todos os genes efeitivos e que tornam a cidade mais colorida, mais rica, mais viva e mais interessante como é agora, que não era há uns anos atrás. Hoje em dia é muito difícil definir quem é o cliente. O cliente é um rapaz de 15, 16 anos até um eterno jovem de 60, 70, que temos um cliente de 82, acho que é. São pessoas que são portuguesas, alemãs, americanas, sul-africanas, Austrália, Japão de todo o lado e é difícil de determinar este onde é que isto começa, onde é que isto acaba, não é? Há uma coisa comum que é a marca, que é o que nós temos para dar e o que as pessoas gostam da marca, isso é que é o importante. Ao fim destes anos todos, isto é sempre um caminho, é uma oportunidade incrível de fazer aquilo que gostamos e as coisas, usar tudo isto como um meio de comunicação com as pessoas e isto é genial.